Às vésperas de ser validada, a reforma trabalhista ainda é motivo de manifestações e movimentos entre servidores de diferentes classes. Em Porto Velho, foram dois pontos de mobilização. A sede da Eletrobras, na Avenida 7 de Setembro, onde estavam trabalhadores da Ceron, Eletronorte e Caerde, e a Praça Getúlio Vargas, que concentrou servidores federais de diferentes instituições. Essa paralisação é a nível nacional, é uma paralisação da classe trabalhadora contra a reforma trabalhista, que entra em vigor a partir do dia 11 de novembro. Nós estamos lançando hoje o Acorda Rondônia, no Acorda Brasil, que é a corda servidor. Nós precisamos protestar contra a reforma da Previdência, as mazelas da reforma trabalhista, bem como contra também a avaliação de desempenho que o governo está instituindo de uma forma absurda para demitir funcionários com o intuito de enxugar a máquina. Foram alterados mais de 100 pontos. Para os sindicalistas, boa parte prejudicando o trabalhador. Os contratos de trabalho, eu estou falando que acaba com vínculo empregatício. Você pode ter até três contratos de trabalho, aí você não tem benefício. Você que trabalha para TV, por exemplo, o tempo que você tiver na empresa, três, quatro horas, por semana você vai receber aquelas três horas. Na outra semana você faz mais cinco horas, oito horas. No final do mês, se você trabalhou para a SIC TV, 20 horas, você vai receber as 20 horas. Esse é um contrato que tem a partir de 11 de novembro. Acaba com o direito, o décimo terceiro, férias e também o auxílio maternidade, que é uma conquista das trabalhadoras e dos trabalhadores. Todos os benefícios serão extintos. É bem difícil porque há uma certa inércia. Estão como se estivessem adormecidos, sem entender basicamente o que está acontecendo no nosso país, com a retirada de direitos, com mudanças em todas as leis, sem uma consulta mais aprofundada com servidores, com especialistas, sobre uma mudança constitucional. Para o representante do Sindicato dos Urbanitários do Estado de Rondônia, mesmo aprovada e sancionada, a sociedade ainda pode se mobilizar para a apresentação de um projeto de iniciativa popular na tentativa de reverter a situação. Nós estamos fazendo uma grande campanha para fazer coleta de 1 milhão e 300 mil assinaturas que esse projeto de iniciativa popular, para ver se lá no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, se vota esse projeto de iniciativa popular para extinguir essa reforma.